Olha que sou boa pra mim! Meio... meio fútil! Isso porque essa pessoa aqui serve super influente... Mentira! Chegou no shake-in a conduzada. Sei lá, tem uma mulher que trabalhava na companhia aérea, super fã dela. Ai, vou te ajudar, vou te dar um upgrade! O upgrade vai botar a nós no lado da outra. Que rico upgrade esse! Bota longe desse mundinho pra mim, bota numa janela, uma coisa. Igual eu make 12 horas. Olha, olha! Ainda é tão delicada que pega a janela pra ela! Tanta delicadeza! Vamos parar de filmar com essa pessoa com a cara toda maquiada e eu aqui? Na honestidade. O que que foi? Nossa, a pessoa morreu ali atrás. Ela perguntou assim, ó... Olha, se tu tira a maquiagem não boa, a banda vai abrir e eu digo, ó... Não! Aí anda maquiada, chega lá igual um panda! Vai filmar? Amanhã eu vou filmar você e eu vou estar intacta! Vê, gente, até amanhã que é quase meia noite nós vamos nanar! Buenas! Amanhã a gente conversa forte! Minha gente, bom dia! Que horas são da manhã? Seis e meia! Seis e meia! Seis e meia! Fui desafiada a acordar! Teve gente que achou que eu ia acordar um cara de panda e a costoa e tá com o meu pecado! Não, calma aí! Deixa eu me defender! Ela estava toda bagunçada de começar esse vídeo! Tiroce! Porque tá mentindo! Agora, embora eu não esteja panda, eu vou me retocar agora mesmo, tá? Vou deixar a velha mais direitinho! Vai ficar maquiagem, gente! Ela dura mesmo! Pensame! Pensame mucho! Chegando em Miami, gente, acabei de passar pela alfândega, insuportável! Odeio passar pela calofândega! Eu tenho medo que eles vão me barrar! Não tenho nada a esconder! Nada, nada! Mas o medo deles me barrar, eu tenho! Olha aqui, ó! Patrícia! Tati! Marcelo! Né, Marcelo? Adeu mesmo! Adeu mesmo! Vamos todas palestrar aqui! Amanhã! Estamos ansiosos! Então, vamos lá! Gente, eu já tô pronto pra andar em Miami! Tô bem bonita! Eu tô do tipo... Aqui é o que, Marcelo? Miami Beach! Tô bem! Tô bem chateada aqui! Tô num momento assim que eu tô bem chateada mesmo! Tá ruim pra mim! Olha aqui, galerinha! Eu tô cansada, gente! Tô cansada, gente! Tô cansada, mas daqui a pouco eu vou fazer compa aqui na Licorote! Mas agora nós falamos pra tomar um cafezinho, que eu preciso me alimentar, botar gasolina! Gente! Chegamos aqui no Hotel Mandarim! A Patrícia Brasil é uma pessoa de muitos contatos, gente! Sério! É muito uma pessoa assim! É uma trovadora de marca maior! Ela chega assim... Escolhendo andar titã hoje! Porque eu não sei quem! Então, consiga uns lugares melhores! Então, a gente vê isso como vai acontecer! Deixa eu interromper isso aí! Não! Tô contando e tô falando muito imenso! Deixa eu interromper isso aqui um minutinho, que eu preciso ver o nome da pessoa que tá esperando! Não, não, não! Espera! Deixa eu participar um pouquinho! Aí, gente! Tamo aqui no Hotel Mandarim! Maravilhoso! E a gente vai almoçar aqui! Que é maravilhoso! Dizem que passar naves, vem aqui! Eu viro com a Patrícia e viro chique, né? Que veio pra mim! É! Comer um cachorro lá na van da esquina! Carro quente! Morrer todo desgraçado! E depois nós vamos fazer um spa de roxo! Aí eu não pude nem me bronzear! Porque senão o spa de roxo ia tirar toda a minha... A meu bronze! Agora eu tô... Vim branca! Eu e eu! 3kg de brancura! Olha lá! Que gentil! Que outra coisa! Olha o estilo! Olha o estilo! Olha o patrão! Desculpa! Quem é a mulher que vai nos atender! Como que é? Ai, lindo! Tamo aqui no Minha Casa Minha Vida! Olha aqui, ó! Tá escolhendo agora o nosso apartamento! Por isso que a Dilma e o Lula vão... Mandar um pra cada um de nós, né? Foi o que disseram! Foi o que disseram! Foi o que disseram! Essa é uma limpeza de pele surreal, gente! Mostrar! Me sugar tudo nas bolinhas que eu tava reclamando pra vocês esses dias, lembra? Olha ali! Ai, mas tão bom! Tão bom! Tão bom! Tão bom! Tô com tanto sono! Tão bom! Quando acabou! Eu pensei que tinha acabado o mundo! Mas por amor de Deus! Nunca acaba! Agora nunca! Agora a gente já tá vestida para matar a piscina! Olha que linda! Comera! Chega a nossa comida! Olha que linda! Olha que linda! Ai! O que bonito! Deli! Sei! Dê olá! Muito bom! Dê olá! Olá! Coisa mais boa, hein? Gente, estamos aqui com o Chef! Esse vídeo vai para o YouTube. Diego, que é o Chef daqui. Diego, abona pra fazer. Ele é o Chef aqui. Ele criou todos os pratos que a gente está comendo e os pratos que estão no menu. Ele trouxe esse prato aqui e vai explicar pra gente o que é. Essa é uma causa de cangrejo. Tinha papa com beterraga. Tinha king crab. Tinha aguacate. E uma salsa de aje amarillo. Que é um chile peruano, um ají peruano. Com queso, com galletas. Espero que ele goste. Se vê lindo. Gente, estou aqui e agora acabei de descobrir. Estou toda borrada e me gravando e feia. Parece a olheira por causa que ela passou muitas coisas no meu rosto. Tipo, muitas coisas hidratantes, sabe? Aí deu uma borrada no rime, óbvio, né? Eu fiquei depois também esfregando os olhos assim. Aí ele não quer mais nada, né? Tomar um banhinho depois de sair daqui. Mas eu preciso falar pra vocês uma coisa. Estou bem chateada. Agora. Olha só, gente. Um momento muito feio. Um momento ruim. Tipo assim, uma energia negativa. Um momento porque que eu não vou morar nesse lugar, né? Um momento porque que eu não sou rica. Um momento porque que eu não sou. Deixa eu botar meus óculos. Eu estou imundícia. Claro. Ah, muita gente perguntou no Insta esse meu óculos é Mark Jacobs. Não sou eu modelo. Ele é bem fininho, bem bonzinho. Eu gostei. Tá, olha só. Ela tá falando que a gente tá bem chateada aqui. Nesse momento. E é fofo isso aqui, gente. Por que que lá no Brasil não é fofo as pequinhas assim, gente? A gente chega aqui e morrer de inveja. E outra coisa que vai durar uma tarde, assim. Aí vai embora pra realidade. Três quilos de açúcar. Hoje vocês imaginaram. Se um dia eu for rica. Sou rica. E eu vou continuar assim falando desse jeito. Pouco fino, né? Pouco chique. Mas ó. Três quilos de riqueza. E o povo olhando aqui se cutucando do nosso lado. Achando a gente duas roupas. Ai, ai, ai. Olha Alice, você não vem mais, hein? Eu não te trago mais, hein? Ela tá aqui dando a minha ameaçã o tempo todo. Eu não te trago mais. Ai, eu não sempre... O fiasco que eu fiz. Pode contabilizar o fiasco que eu fiz. Derrubou açúcar no café da manhã inteiro. Na frente de todo mundo. Não açúcar assim, nem açúcar tomo. Adoçante. Tomou adoçante. Ah, adoçante, querida. Aquele pozinho branco. Que você botou três quilos no café. Três quilos no café. É adoçantinho. Porque a mãe que eu fiz de fiasco, ela tá... Ai, essa... Olha, olha essa. A gente só tá aqui porque ela arrumou os contatos todos, né? Porque isso aqui é maquião. Papo é a coisa. Isso é It Brasil. Isso é It Brasil, tá. Aí o que que aconteceu? Ela pegou... E ela fica... Aí as pessoas vêm receber ela e ficam meia hora conversando com ela. Mesmo em inglês. Ou espanhol. Principalmente em inglês. E ela não explica o que a mãe fala. Mentira. Falei sim. Fica eu lá. Falei sim. Eu falo no começo da conversa. A pessoa mais desinteressante da mesa sou eu. A pessoa puxa um papo, eu vou responder. Assim, ó. Eu não tenho uma contribuição fazendo a mesa. Porque eles falam assim, ó. Mentira. Na hora de comer essa daqui soube, né? Não. Não. Eu vou devolver pelo menos que eu fico de boca aberta comendo, mastigando. Eu não fico lá pra entrar mosca. Sem assunto com as pessoas. Coisa, mano. Brava. Gente, só pegou aqui agora. Tchau. Eu não gosto de sol. Vamos arrancar essa roupa. Tchau. Ninguém é obrigada a ver, né? Não. Deus livre. Estamos aqui nesse lindo pôr do sol. Dando tchau pro motel mandarim que nos recebeu muito bem. O banheiro? Não consegui fumar o chuveiro porque tinha umas mulheres tomando banho. Mas os chuveiros vinha coisa de tudo pelado. Nunca vi aquilo, não. Um troço fenomenal. Nossa, lindo. Agora a gente tá indo lá na Lincoln Road, comprar mais umas coisinhas que a gente precisa. Estamos indo embora daqui, infelizmente. Porque o outro dia mora aqui. É. Inclusive, estamos aceitando esse convite, né? Se quiser aceitar duas brasileiras, estamos, né? E seus bofs. Exatamente. Gente, olha o cabelo da pessoa. Brilho. Juro. Brilho. Tomei um banho aqui. Um negócio que tinha pra lavar. Olha o brilho. Ó, ó. Coxe milas partes. Penaio. Tomei. Lá re Let pelei. Uh, by association a try. O povo ficou naquela loja Aquela dos sabonetes que eu falei pra vocês já Olha aqui Todos os negócios da cheirinha pra casa Aqui, gente, todos os enfeites Que é o que eu falei que ficou um cheiro de perfume masculino Aqui, ó Olha o sabonete aquele de dormizinho Gente, o dormizinho que eu comprei Os últimos que tinham, não tinha faz Ai, tô desesperada Que não tinha muito, sabe? Que raiva Essa loja me deixa muito boa E aí, meu povinho Tivemos que parar aqui pra mostrar pra vocês Essa loja Se chama Rick's É uma loja que está na Lincoln Road Aqui em Miami E aí tem muita coisa aqui Olha só, tipo, aqueles troços, ó Puxar as tetas pra cima Esse é de só apagar as tetas Esse aqui de puxar as tetas pra cima Aquilo ali, ó De botar só na ponta da mamica Deixa eu ver o que mais tem aqui Tudo que é coisa Aí aqui, ó Aqui que eu comprei os miocínios Deixa eu te mostrar O remédio que eu falei de nascer cabelo muito Ó São esses, ó Vamos ver os preços só pra você Opa Vamos ver os preços pra você Tipo, um litro é 49 dólares Mas pra nascer cabelo tá valendo um litro Isso não vai dar muito tempo Então assim, ó Tenho um, tenho dois Tenho quatro, tenho três Cada um é pra um tipo de cabelo, entendeu? Então eu indico demais esse produto, gente Aqui os meus penetrates Que eu tinha comprado Tinha falado pra vocês Esse aqui é o 29 dólares E tal Olha, olha a loja Fantástico Muita coisa Meu povo Estamos aqui, ó Final de dia da sexta-feira Que a gente chegou podres Porque a gente dormiu só no avião Com aqueles horas malemá Só que as compras despertam, gente A outra estou Eu não sei o pique dessa mulher Pra fazer compra, não, gente Eu já tô aqui passada com a fama Olha, acho que a compra é a única coisa Que me deixa acesa Não alcança Agora a gente vai jantar Meu povo, cheguei acabado É um pouco da manhã Eu tenho que acordar às seis e meia Só que vamos, vamos Vamos desbravar juntas Esse banheiro, olha Maravilha Dá pra falar bastante cocô Se quiser Olha aqui, ó Um chuveirinho Parece banheiro do Japão Que tem banheira Separada de De chuveiro Olha aqui, ó Se o Marco tivesse ali Dá pra tomar um banho Sensualizando Mas não tá Um dia a dia mesmo Ô, querido Olha Olha que lindo É isso então Noite de sexta terminando Muito boa noite Vou tomar um banho E na nota Um beijo Até amanhã na palestra Foi bom dia Olha Eu fui dormir Às 12h20 E eu acordei Seis e meia Olha a minha brancura Cabeu molhado Nem pentei ainda Já tomei banho, né Mas olha a vista, gente Sem noção disso Acordei Tô gravando essa partezinha Só pra vocês acordarem Junto comigo aqui Vou mostrar essa vista Pra vocês Vou me maquiar Para a palestra E depois eu Aviso Depois eu voto, tá? Nossa Toda cagada Me espremei toda Depois, ó Depois eu te mostro O resultado Beijo Hello Tô pronta Graças a Deus Atrasada Não me deu tempo De tomar café Mas, ó Tô pronta De óculos Deixa eu mostrar A roupinha pra vocês, tá? Essa roupa eu escolhi Da Yorani Tem os ombrinhos larguinhos Que eu gosto Vestidinho Assim pra ser mais feminino E sapato é da Loucos E Santos Lá do Rio Grande do Sul E é isso Maquiagem discreta Porque agora é Nove da manhã Esse óculos é Tom Ford Comprei na outra viagem Tá, gente? Beijo Vamos Gente, chegamos aqui na palestra Olha que lindo Tcharam Olha que lindo Marcel Bobaão É aqui Acomodando Olha Que lindo A gente vai pra ali daqui a pouco Tati, dá oi Tati, vem aqui Magra e plena Vem aqui E fala o teu canal Qual é o teu canal mesmo WebTV Olha, a pessoa veio com o canal nos peitos Mas vai aparecer assim ou trocado? Vai trocar, né? WebTV WebTV Olha, ali coisa mais sarnenta, hein? Coisa mais sarnenta A pessoa tá aqui chegando O homem tá aqui, ó Oi, Alice Vou fazer Oi, ai Gaúcho, eu queria me apresentar Ah, então, então vem aqui, ó Que eu vou te filmar Eu sou aqui maquiadora Eu sou maquiadora E eu faço uma coluna aqui em Miami Então eu vou fazer uma matéria Ai, que legal Sobre hoje a palestra que tu vai dar Tá ótimo E eu esqueci meu telefone lá no carro Eu vou buscar pra depois tirar uma foto Linda, maravilhosa Eu sou tua fã Obrigada Gente, ó, Alice chegou aqui causando, ó Maravilhosa Maravilhosa aqui, ó Causando Obrigada E cheirosa Causando e cheirosa Agora que eu fiz é sempre melhor Maravilhosa 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 Vou também, vou também Você não se abaixa não Ela não gosta Ela não gosta Você fica direitinha, reta Plena, né? Eu já sei porque Ela sempre fala Que não gosta que abasse Gente, coisa mais legal Ela tá sendo tão bem recebida aqui Começa às nove o evento Só que eu começo aqui Deixa eu ver Não sei Acho que daqui umas duas horas ainda Ali a Negra Brasil Se organizando a palestra dela Atrasada As pessoas ainda estão chegando E a gente tá por aqui, né? Tirei foto aí Como vocês viram Já tirei foto com o pessoal Muito legal Muito, muito legal Tô bem ansiosa É da Globo isso, tá? Tá, Peti Negra? É da Globo isto Olha lá, ó Ali as redes sociais Da It Brasil Do Grupo It Brasil É tudo Grupo It Brasil Arroba Grupo It Brasil Snap, Instagram Facebook Site, tudo Gente, muito obrigada É um prazer estar falando aqui Com vocês hoje Eu queria agradecer A Tati Martins Que fez um convite A gente tá se falando Desde janeiro Muito, muito obrigada Por estar proporcionando Isso aqui hoje pra gente Eu acho que esse conhecimento aqui Vai valer pra muitas pessoas Se vocês tiverem dúvidas Se quiserem perguntar mais Sobre alguma coisa Fiquem à vontade Vou responder com o maior prazer E espero ver vocês em breve Que vocês utilizem esse conhecimento De forma positiva Na vida de vocês Obrigada Não é a primeira palestra É a primeira palestra É a primeira palestra Também Embora já tenha dado curso no Japão E em alguns lugares Mas vocês vão ver Eu tô muito feliz de estar aqui Nem preciso dizer o quanto E assim, ó Nas minhas palestras No Brasil A gente costuma ter muito público Muita mulher E muita fã Então elas têm aquela ansiedade Aquela coisa, né Elas ficam olhando assim pra gente E hoje a gente tá num papo Muito mais De troca mesmo De experiências e tudo Ó, Olive Garden Nossa, vamos lá Terminou a palestra, gente Gente, eu vou virar palestrante Eu amei Eu amei, eu amei, eu amei Juro, deixa eu dar esse espaço, Alice Eu amei Foi muito bom, nossa É muito bom, né Gente, Alice Chorei, ri na palestra dela Por isso que lota essa porra no Brasil inteiro É muito bom É bom, né É bom, a palestra é muito legal Tô muito, muito, muito animada Gente, foi demais Foda Obrigada por quem me veio É, quem veio Gente, veio gente da Holanda Gente de Orlando pra Flórida Tipo, juro Da Califórnia Gente que veio pra cá Vê, tô chocada Foi bombardear a Patrícia de pergunta Todo mundo queria emprego já Queria que ela ia indicar sul pra todo mundo Queria consultoria Queria muita consultoria Mas bem que tu foi ajudar Tá certo, tu? Tá certo, né Foi legal É muito legal A pessoa queria muito saber O que ela tinha pedido Muito legal Muito legal Amei, nossa Foda, Alice Foda Ainda vou sorrir Sem o travo de amacurar Como ser mais livre Como ser calurado Após De enxergar Um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo O modo de esquecer Vocês vão Vamos aqui finalizando a nossa viagem Depois de rir litros Nossa, nós vimos muito ontem Ontem é o tempo todo Olha, não vem mais A gente quase fez xixi várias vezes E vergonha Porque contar aqui não é engraçado O engraçado é a cara das pessoas Vendo a gente se mijar de rir E a vergonha É vergonha do povo O lugar todo Né, pô É um evento da Globo E a gente chorando A gente fica achando estranho O meu sotaque As coisas que eu falo Eu não sei Ficou muito estranho Tá, como é que vai ser o nome do teu canal Pra nós dizer qual é a áudio lá Ainda não sei Não sei nem se eu vou criar Mas enfim A Alice me convenceu Que eu vou ter que criar um canal de business no YouTube Então meu canal deve ter o meu nome mesmo Gente, ela sabe tudo sobre marcas Tudo sobre... Nossa, tu tem que fazer isso, garota Porque é importante Porque tu sabe é importante As pessoas, sério Não há demagogia E compartilhar isso E não morrer com isso Não levar no caixão isso pra mim Se eu vou botar no ar São outros 500 Porque eu vou ter coragem De dar a cara a tapa aí no YouTube Vai sim Mas sejam gentis comigo, gente Que eu não sei gravar Eu sei dirigir websérie São outros 500 Fala no websérie também Não fala que eu tô com recalcado Tchau E olo Marrakesh Olo Thundercat Tá, a filha tá lá Beijo, gente Então aqui, ó Se inscreva no canal Você sabe que isso é importante Ah, eu tenho que falar disso também Se inscreve no canal dela, gente Isso Escreve no canal Dá like No vídeo E compartilha nas redes sociais Isso aí, a gente pedindo aqui O audiência O carinho da audiência E você tirando a carne do dente Do almoço Maravilhoso Muito convidativo, inclusive Escuta Aí aqui, ó Estão todas as minhas redes sociais Aqui assim Vai aparecer na tela Que chique Aqui, ó Olha ali o face Beijo no meu face Vou beijar no meu snap Quanto as minhas redes sociais Vou beijar Olha que fina E aqui, ó Outros vídeos do canal Que eu tenho certeza Vai adorar Aqui, ó Clica aqui Um beijo E vamos pro meu bordão Até o próximo Esse é o teu beijo Esse é o teu beijo depois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?